Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo falando sobre a redação do Enem. Pessoal, nesse vídeo eu quero comentar com vocês sobre citações mal colocadas. O que são citações mal colocadas? Tem gente que acha, pessoal, colocando só citação de fora no texto, que vai ser uma garantia de um texto bom. Bom, eu vou decorar um monte de frase, vou chegar na redação do Enem, chegar no meu desenvolvimento e começar a citar essas citações que eu decorei, vou tirar uma baita nota. Isso é um pensamento totalmente errado, pessoal. Vocês precisam trazer citações para o texto de vocês, sim, de fato. Só que essas citações, elas têm que estar bem relacionadas. As citações têm que ter boas analogias. Essa citação que vocês trouxeram de fora, está bem relacionada? Está relacionada ao tema que foi proposto? Está relacionada com o que, ao longo dos textos, vocês seguiram como ideia? Vou dar um exemplo aqui. Às vezes tem gente que acha botando uma citação de Newton, que é a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Ah, para toda ação existe uma reação, de mesmo modo, mesma direção, porém em sentidos contrários, ponto. E isso se relaciona ao nosso problema. Oi? Quando vocês citarem, a analogia tem que ser bem feita, tem que estar bem relacionada. Então, segundo mencionou o autor tal, o conceito definido como isso se refere até o ponto. Ponto. De forma análoga, o problema brasileiro se reflete diretamente com o que foi mencionado pelo autor. Uma vez que vocês entenderam que essa amarração tem que estar bem feita, eu tenho que amarrar de forma muito bem o que eu estou trazendo de fora. Então, qual é o conteúdo desse vídeo e a mensagem que eu quero deixar para vocês é As citações, elas têm que estar bem feitas, elas têm que estar bem relacionadas. Elas têm que ser bem escolhidas, tá? Vocês podem, obviamente, decorar algumas citações e levar para a prova, sim. Recomendo que vocês façam, sim. Mas quando for escolher a citação, por favor, escolha uma boa, tá? E faça uma boa analogia. Tá bem, pessoal? Então, esse foi o vídeo sobre citações. Muito cuidado. Faça uma citação bem feita e bem contextualizada ao problema com uma boa ligação, uma boa analogia. Era isso. Forte abraço.